Oi gente, tudo bem? Eu sou do monitoramento aqui da empresa MCL, vou fazer um vídeozinho breve só para vocês entenderem aqui como funciona o nosso monitoramento. A gente tem em outras cidades, em outros estados também, que nem no caso de Guaxpé, da cidade de Guaxpé, né? Temos em algumas cidades, temos em São Paulo, em algumas ruas, temos aqui na parte do Paraná e Londrina, temos aqui também em Ouro Branco e em Santana do Ipanema, né? E estamos querendo levar uma novidade aí para vocês aí, ver se as coisas estão certas, se vocês poderem achar que é uma boa ideia, que a gente trabalha aqui, que esse sistema aqui, que é um sistema bem legal e eu fiz um projeto que chama-se Bairro Seguro. Então o que acontece? Hoje o cliente, meus clientes têm alarme, que a gente instala os alarmes, tem as câmaras, as empresas dos clientes da gente tem também, os comércios, então a gente vai atendendo aqueles, né? Conforme vai adquirindo o produto da gente, a gente vai ajeitando. Então eu quero estar levando aí, que a gente já tem um pouco, já colocamos em alguns lugares aí em Delmir Gouveia e em Santana do Ipanema, já está indo assim, foi um teste que a gente fez e aí a gente está querendo levar para mais, levar essa ideia para mais pessoal daí, né? Os comerciantes, principalmente as lojas, comércio, comércio, empresa, supermercado aí, enfim. E aí a gente está querendo levar até vocês isso aí. Aquele que tiver interesse, tem um telefone da gente aí, vai ter uma pessoa aí também que vai estar dando uma assistência, vai estar conversando com vocês e em questão de qualquer dúvida a gente vai e não vai levando até vocês aí o produto que vocês quiserem adquirir, que é o alarme, é a câmara, né? É o que vocês decidirem. Se um exemplo, eu tenho algumas ruas aqui, que eu monitoro por uma câmara, cinco, seis casas mais ou menos, geralmente, uma câmara só. Quando é dez casas mais extensos, que dá umas cem metros de uma distância de um para o outro, eu boto duas câmaras. De dez, dez casas aí eu já coloco duas câmaras. Então eu já monitoro ali duas câmaras. Aí a casa que quer, além da câmara, é que ele vai querer o alarme aí, eu boto o alarme também, eu já coloco o alarme lá para ele, aí vai tocar aqui na minha central, vai tocar no telefone de vocês, a gente vai acionar um apoio tático, né? Para estar indo aí. Então a nossa empresa, assim, a gente trabalha com um sistema bem legal para poder estar atendendo bem o cliente, o cliente, graças a Deus, até hoje, reclamar, todo mundo reclama, né? Ele nunca está contente, nunca mais, enfim. Essa é a minha ideia a levar aí para vocês, com alguma necessidade pequena, que é o pessoal que tem uma loja, cidade grande, que tem uma loja, enfim. O pessoal, ladrão, ele sempre está querendo vandalizar, né? Roubar aquilo que a gente adquiriu com muito tempo, com muito sofrimento, que a gente não é do dia para a noite, é com muito tempo, é do longo do tempo que a gente vai adquirindo as coisas. Então, se vocês gostarem da ideia e quiserem adquirir o nosso produto, que é o alarme, que é a câmera, a gente vai estar indo aí, a gente vai estar levando até vocês aí o sistema para vocês ficarem à noite mais tranquilos, dormir mais tranquilos, né? Além do apoio tático, que a gente vai oferecer para vocês, né? Vai ter o alarme, né? Então, quem quiser, a gente vai ver, vai discutir preço, porque é que é assim, eu não posso dar preço logo de cara, porque às vezes uma loja tem 4, 5 portas, então, se tem 4, 5 portas, o preço é diferente. Por quê? Cada uma porta vai em um sistema de sensor. A porta se abriu, o sensor dispara. Afastou um pouco, o sensor vai disparar. Se você for sair e acionar o seu alarme pelo celular, que vai ser pelo celular, o seu alarme, ele vai avisar se sua porta está aberta, né? Então, tudo tem isso, tem todo um sistema seguro. Saiu, esqueceu de fechar a porta, aí vai estar avisando que a porta está aberta. Então, tudo vai ter um sistema bem bom mesmo, né? Um negócio bom mesmo, para vocês estarem mais tranquilos. Então, nunca vai ter esse negócio se você esquecer uma porta aberta, porque o alarme, ele vai avisar. Tanto avisa para vocês aí, como avisa para nós aqui. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, ou seja, eu quero montar um grupo de WhatsApp com todos os comerciantes aí, que tiver vontade de cadar a cidade, para a gente estar debatendo e discutindo e tirando algumas dúvidas de vocês aí, beleza? Se vocês quiserem, vão entrar, vou estar deixando o telefone, que inclusive está aqui o telefone, aqui por trás, né? Que é o DDDs 43 e o número aqui, tá? Então, a gente vai estar aí, a minha irmã também vai estar passando o número para cada um de vocês aí, e a gente vai tentar montar, juntar, para poder debater essa ideia aí, tá bom? Muito obrigado. Obrigado.